Chama as bichinhas, vai rolar esquenta num posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, mulher caixa, safado, som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Agora joga na pressão Chama as bichinhas, vai rolar esquenta num posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, fogo a mulher caixa, safado, som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Boi no chão, mulher caixa, safado, som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Chama as bichinhas, vai rolar esquenta num posto de gasolina Cerveja gelada, mas tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, mulher caixa, safado, som de pá Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Vai e falteu Vai e falteu hoje Vai e falteu 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 Repertório novo Repertório novo Eu sou o Filipe Fior Filipe Fior Esquerda, esquerda E falteu Cerveja gelada, esquerda Cerveja gelada, esquerda E eu já tô pronto pra casa, meu leão do dia Deus abençoe em nós E a nossa boeria Hoje eu levantei da cama Eu beijo nas crianças Tudo isso eu vou de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito Eu quero ouvir Só preciso de um Eu quero de um ar um pé Não te dê as crianças em volta Porque essa é só a fé, só a fé, só a fé Porque essa é só a fé, só a fé, só a fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Não te dê as crianças em volta Porque essa é só a fé, só a fé, só a fé O resto é só a fé, só a fé, só a fé Galera, rá, cachorra, cachorra Por em carcete, André Bora! Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças Tudo isso eu vou de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito O resto é só a fé, só a fé, só a fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé O leite das crianças O resto é só a fé, só a fé, só a fé O resto é só a fé, só a fé, só a fé Eu sou para o Deus Prepara seu corpo que essa merece uma dor Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Nem entrei o papo da alma da mulher Nem sai com o coração sem sandra Nem ter de mar Você maravilhoso Entre a serpente e a estrela Essa é sua, Deus Essa é sua, Deus Essa é sua Ninguém sai com o coração sem sandra Pra perder mais Você maravilhoso Entre a serpente e a estrela M10 Cadê a câmera, mulher? Quando eu te dano fogo e isso me dá um pé Tudo em você lindo queima meu desejo Por quê? A câmera, mulher? Pega aí pra mim, por favor, só lá A câmera, por favor, só lá Pega aí, por favor Pega aí, por favor Se a página virar, é, é, é O coração vou se abrir Quando eu te dano fogo e isso me dá um pé Tudo em você lindo queima meu desejo Por quê? Tá comendo, por favor Tá comendo, por favor, e aí Cadê o litro? 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 Quero um litro puro Segura e me dê aí O litro tá aí, traz o litro aí puro Uma liga Corre e cacete Aqui, eu vou tomar uma dose agora Você vai tomar uma agora, viu, Magno? Viver Agora assume, M10 Vai Agora o show vai ser melhor, viu E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Se fosse na primeira vez Vai calmar o sentimento do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Vai calmar o sentimento do movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo Em você, amigo, queima o meu desejo Tá comendo a minha boca, tá comendo o amor E aí, deixa a imagem da vida O coração, amor, se abri E vai deixar a minha boca, tirando a roupa Se fosse na primeira vez Vai calmar o sentimento do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Do movimento do movimento Do carinho que a gente fez Me dá o seu loucão Alô, minha morta Alô, Marcelo Pedro Santiago Alô, Saulo Sobral Agora, Fabrinho Eu sou o filho de Fior O Anliga Bora, porra Pra ver meu rosto Nas águas sagradas fria Eu já tô pronto pra amar Meu leão do dia Deus abençoe Que dói pra nossa Hoje eu me levantei na cama E vem um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito Só preciso de dinheiro! E aí! I hora é de o dinheiro E porra jang Eu sou o meu! Eu tô de, irmão Você só quer Eu sou o meu, eu tenho Só quero Eu sou o meu 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 Essa fé Deixe-me ter isso É nossa, trai essa camisa pra mim, traz pra cá Hoje eu me jantei na cama Eu beijo nas crianças Tudo isso foi de graça e mão Pois as boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O lente das crianças Mostra o resto O recensão Me dê uma camisa dessa Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O lente das crianças Mostra o resto O recensão O recensão location Tu é dojo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Bora Segura, 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 segura Arrocha, vem lá pra ele ficar dojo de um agora M10 com 12, peraí, peraí, M10 com 12, vai M10 Eita, que eu disse que nem eu bebi hoje Como é que não bebe? É dojo de amar Vambora, vambora, na pressão Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo Ouvindo o seu amido, queima meu desejo Tá comendo onde a mãe é Tá comendo o amor e aí Essa parte na vida é O coração e força e abrir Vai me chamar Segura, segura E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se fosse da primeira vez O movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se fosse da primeira vez Vai colar no sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Beijando fora Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo Ouvindo o seu amido, queima meu desejo Tá comendo onde a mãe é Tá comendo o amor e aí Deixa a página virar O coração e força e abri Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai colar no sentimento O movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai colar no sentimento Do movimento O carinho que a gente fez O carinho que a gente fez O carinho que a gente fez Vai Prepara uma das antigas aí Olha o Bruninho aí Vai Bruninho Esse oferece um amigo Caio Eu vou parar meu carro Na frente O caba é Desde que eu me leva Que nunca perita O bordeiro me conhece Vou parar Caralho Um caminhão Ser de rapariga Uma liga e viver Vai, M10, que eu tô vivendo Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Não tem muita manhã, não tem muita perita Eu me conheço, tá caminhando um caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz errosa a fama Eu sou meio doido, já não sei assim Se ela não quiser passar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita perita Eu me conheço, tá caminhando um caminhão Pra ser de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita perita Eu me conheço, tá caminhando um caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita perita Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Eu vou parar meu carro na frente do cabaré É pra beber dobrado Alguma chance da gente se encontrar Qual a ponte pra nós dois Muito obrigado, viu? Quando um homem muda Se toca um luteu Com a força que o separe Com a porta que o de nós vai ter que abrir Com o beijo de ninguém Quando um homem muda Se toca um luteu É fácil viver Mais estação Eu tô na compra Esperando pra voltar Pra poder seguir Olha só Tanto de nós vai ter que abrir Vem a fechar Arte e edificações Eu sou o filho pior Ua liga Bora porra Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa Hoje eu me encontrei na cama E tenho beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito Só preciso de dinheiro pra comprar o meu A vida é de boa, não preciso de muito A vida é de boa, não preciso de muito A vida é de boa, não preciso de muito Só preciso de dinheiro pra comprar o meu O que é de boa, não preciso de muito O que é de boa, não preciso de muito O que é de boa, não preciso de muito Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro O net das crianças Começa só Me dê uma camisa dessa Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro O net das crianças Começa só Tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Olha Segura, segura Bora Sua na minha então vem Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Tu tá me querendo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Então vem aqui, pô Vamos fazer amor Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Como é que tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Como é que não bebe? Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Se tu é todo, se pega na cabeça de alguém, pô Pô Atendo o pé, cerrando a caia do seu Embece a luz na praça e a caia do bico Velho e tem nova no salão do fogo assim E molido o canal Pagará será de volta e a pagode para atrás Pagará será de volta e já vai Parará será de cara e ou É de felicidade Vaguejada, vaguejada Para se dar em volta e apagar de balada Vaguejada, vaguejada Para a galera do interior, para se diferenciar Vaguejada, vaguejada Tá comendo de amar Vambora, vambora Na pressão Quando eu te dar um sorriso, me dar um beijo Olhe meu salido, crema meu desejo Tá comendo de amar Tá comendo de amar Tá comendo de amar E aí, deixa a página virar Segura, segura E vai beijada Quando eu te dar um sorriso, me dar um beijo Olhe meu salido, crema meu desejo Tá comendo de amar Tá comendo de amar E aí, deixa a página virar Tá comendo de amar E aí, deixa a página virar 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 Ó o Brunil aí, ó Vai, Brunil E aí, deixa a página virar Que eu vou te dar um sorriso, me dar um sorriso Teu montante de descer Mas ele já saiu do chão Te disse, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Posso até te dizer Que você não me desejava Vai, Araújo, vai dizer Eu amo você Eu amo Bora, bora, bora Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Vai, Bruninho Vai, Bruninho Vai, Bruninho Puxa M10 Aí você escolhe a minha voz Aí você arruma seu cabelo Saca que era sua vida louca Estou quando a vida se solteira Desadiantou alguma coisa Procurar um anível passageiro Já umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gostos de beijos Aí lembrou em mim não teve jeito Aí lembrou em mim não teve jeito Beijo na boca é nada Entrou na boca certa Entrou numa chamada E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se compreende E vai voltar pra mim Se for o tempo despertar E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Oh Oh Aí você se espalha me la boca Aí você arruma O seu cabelo Saca que era sua vida louca Estou quando a vida se solteira Ele se adiantou alguma coisa Vambora malívia o passageiro Já com as barras se convocas Vejo os que não tem gostos de beijos Ainda em prossegui não teve certo Ainda em prossegui não teve certo Escrita Estou na verdade Entrou numa jornada Já com as barras se convocas Já com as barras se convocas E você tanto espera Eu era Aí você se lembra Mas nem se se mudava E aí vai no caminho Se for eu não me esperava Eu sou alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a menor roupa Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação Depois do seu amor Só tem a sua Se estima porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Mais uma em alta Graças a Deus Nove horas da noite Hora do engajamento Lange da pronta Voz de idade Ameaça que eu Ex helping Ameaça que eu Sentir Se submerso É Se começa Em cima A minha Comissão Eu Em E Ô Em yu Pertитуção do que é bagunça Pertитуção do que é bagunça Traz uma informação Duda do seu amor Traz uma Sempre tive um bagunça Cont�ido do meu brilho Sempre amava namorar Eu sempre o só pra dar uma Traz um do que é bagunça Oi! Tá achando que é bagunça Você me tirou da rua, não te gira um pouco nenhuma Se eu não sigo pra namorar, não sigo só pra dar uma ruta Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da ruta Pra eu ir embora Você me tirou da rua, não sigo pra namorar Se eu não sigo pra namorar, não sigo só pra dar uma ruta Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Ô Magelan, é com você agora Eu te agarrei, novinha, pode bar Puxa, me desce Eu te agarrei, novinha, eu te agarrei 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 Já não aguento de tanta visão Eu tô pra mim porque a noite tá fria Tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bem que eu vou que você tá fria Não faz bem que eu vou que você tá fria Já tô te agarrei Não faz bem, não faz bem que eu vou que você tá fria Eu te agarrei Puxa, me desce Eu to pra mim Eu te agarrei, novinha, não faz bem Eu me ouvi Eu te agarrei, novinha, pode bar Eu te agarrei, novinha, pode bar Eu te agarrei, novinha, pode bar Para te vencer a nossa casa é sério Me entrega a mão no seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra mim porque a noite tá frio Precisa de mim Para te abraçar, para te beijar Não faz de mim, eu vou cacer pra mim Já tô chato, quando quando é a tua Quem me falou, foi o teu olhar Para te abraçar, para te abraçar Eu te amarei, não via, pode falar Eu te amarei, não via, pode falar Eu te beijei, não via, pode falar De qual sei que não via, não via, não via Eu te amarei, não via, não via, não via Eu te amarei, não via, não viacho O que eu me conheço, eu quero Caraca, eu dou um caminhão Eu te amarelo Levanta meu carro na frente Eu tenho muita aluneta, eu tenho muita perita Eu me conheço, eu mando um caminhão Nascer de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher que eu sofreram Eu não faço a ex-rosa fama Eu sou um beijo de jarocinha assim Se ela não quiser passar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente Vai ter muita mulher, vai ter muita perita Eu não me conheço, eu mando um caminhão Nascer de rapariga Eu vou parar meu carro na frente Vai ter muita mulher, vai ter muita perita Eu não me conheço, eu mando um caminhão Nascer de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher que eu sou fuleira Eu não faço a ex-rosa fama Eu não me conheço, eu não me conheço Eu não tenho sou fuleira Eu não me conheço, eu mando um caminhão Nascer de rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita menina Pra receita e rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita menina Pra receita e rapariga O armazenamento tá cheio A Lua A Lua Alô Yasvinha Chega pra cá Tudo bom Yasvinha? E aí Belezal? Obrigado você ter ido lá no camarim, tá? Fala comigo Que Deus te abençoe Vamos botar esse povo pra tomar cachaça agora Vambora Ê Natazinho Boa noite minha Messias Vambora Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade E o Natazinho de cantar com você Nada rapaz, tamo junto Valeu Vambora Puxa Ai Cachaça Boa Traz mais uma doce aí pra eu Oi 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 Só tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Puxa, bebê Com você Eu amo Eu amo Eu confesso Que eu chorava Puxa, tadinho Conte você Chama, bebê E você não E desejar Vai baixinho Essa nanã Vai dizer Eu amo Eu amo Cadê o fogo, pegão Olha o fogo Puxa, eu amo Você Eu amo Puxa, tadinho, vá Eu amo Você Eu amo 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 Puxa, bebê Puxa, bebê Puxa e ninho, vá Suiffe Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti